E aí galera, beleza? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Peter, valeu? Peter Muniz, se inscreve aí no canal. Mas então, no outro vídeo eu gravei o bairro Santa Regina ali, só que é tudo ex-Pinheiros também. Esse aqui é o outro bairro que é um pouquinho mais distante, que também é ex-Pinheiro Loteamento 1. Não sei o que é, Loteamento 1, que a mulher falou ali. Hã? Portal 1. Isso, Portal 1. Então, vamos gravar esse ex-Pinheiros aqui, Portal 1. E no próximo vídeo tem o Portal 2. Cara, o negócio é grande. É aqui na cidade de Itajaí. Então, vamos conhecer aqui, esse bairro aqui, ex-Pinheiro Portal 1. Vamos dar uma rodadinha pra ver como é que tá a situação do bairro. Se você quer vir morar aqui em Itajaí, você pode se conhecer, né? Tem noção. O bairro, ele é um pouco distante do centro. Como eu disse lá em Santa Regina, lá no outro vídeo. Deve ter um, calculo uns 25 a 30 quilômetros de distância. Deve ter isso. Se for errei, me perdoe. Então, vamos dar uma olhada como é que vamos rodar aqui. Parece que essa parte aqui não é tão grande. Tem que ter cuidado, não tem gente soltando pipa. Eu não sabia que tinha tanta pipa aqui, assim não. É por causa do coronavírus, todo mundo em casa. Então, vamos entrar aqui nessa rua aqui, ó. A rua bem larga, tá bem bonitinha a rua, não tá muito esburacada. Bem tranquilo. E eu tô com fome. Será que quando chove aqui enche muito? Bom, acho que antigamente, agora não enche mais não, né? Vou perguntar, moço, aqui. Ó, moço, aqui quando chove enche? Aqui quando chove enche a rua? Não? Não, né? Ah, é? Tá bom, obrigado, hein? Viu, aqui essa rua não enche, só na vala pra lá. Essa rua não enche. E é isso aí, aquela casa bonitinha ali, ó. Meio rústica. É até a mulher saltando pipa. O gás aqui é bem barato. Ó, a rua ali não tem saída. Não. Ó, onde tem saída ali? Ah, não tem ali. Mas tem condomínio. Ah, tem uma rua ali, tem uma lá atrás. Tem uma rua ali? Tem. Nem parece. A barbearia ali. Corte? Quanto? Não, né? Corte ali, horário. Tiro, corte. Deve estar ganhando dinheiro, pessoal do bairro aí, tudo ali não tem. Vai todo mundo ali cortar cabelo. Lembrando que isso aqui é o bairro Espinheiros. Espinheiros o quê? Aqui, o seu Q1? Portal 1, né? Tem um carro colado na minha traseira. Deixa ele passar. Pois é. E eu tô deixando ele passar e não passa. Ô, povo ruim. Vou dirigir. Ó, vou manter lá em cima, lá embaixo, lá, ó. Lá é outro bairro, né? Imagina vindo de ninja pra cá. Tá doido, né? Tá doido, né? Tá doido, né? Pirou. Aqui eu venho. Como é que eu falo? A prefeitura podia ajeitar esse esvalão, né? Não ajeita, mano. Sabe da situação, do problema, mas não resolve, cara. Não se empenha. A eleição tá chegando aí, ó. Vocês aí, ó. Tá chegando a eleição. Precisa bem atenção nisso, cara. Já é duas vezes o mandato desse prefeito e não... Tá tudo largado, cara. Só sabem arrumar o centro. O centro, o botaflorzinha, faz isso, faz aquilo. E o resto é pelos bairro e pelo, sabe? Desculpa aí meu desabafo aí, mas... É que, infelizmente, eu também sou um pré-candidato a vereador desse ano e... E olha, eu não quero isso não, cara. Se for pra deixar desse jeito aí, eu entrar na política, eu prefiro nem entrar. Não consigo ver essas coisas, não. Tá acabando a minha bateria. Eu vou trocar a bateria aqui e já volto. Acabou a bateria, troquei a bateria aqui. E continuando no bairro, Ex-Pinheiros. Por que Ex-Pinheiros? É porque aqui tinha muito pinheiro, entendeu? Aí cortaram muito pinheiro, tá vendo aí na minha frente? Ex-Pinheiros. Ah, Ex-Pinheiros? Então, tinha muita espinha. Aí tiraram muita espinha e ficaram ex. Ex-Pinheiros. Desvio, ali não pode entrar. É, Ex-Pinheiros. É, Ex-Pinheiros. Aquilo ali é o quê? É pinhão. Ah, de espinho. Pé de espinho, espinho. Cara, eu nunca vim pra cá, não sei nem onde eu tô. Condomínio bonitinho, ó. Olha aí, ó. Bem bonitinho. Escola. Acho que eu vou espirrar. Ah. Ah, e vai sair aonde isso aqui, gente? Não sei nem se tem saída aqui. Hã? Não, tem asfalto, paralelopípedo. Olha os casarões lá pra dentro. Acabou. Acabou nada lá. Olha lá. Olha lá. Só que aqui acho que não passa ônibus, não. Tá aqui, ó. Acabou. Olha aí. Olha a situação aí das casas. Zona rural, amor? Então, a zona rural aqui tá melhor, hein? Tá mais organizado. Isso aqui é espinheiro também? Será mesmo? Por que o carro tá quase na minha traseira e não passa? Nossa, mas que da hora isso aqui. Tá escondido aqui, ó. Tá largado isso aqui. Não lembro que eu não passo. Tá um tempo atrás de mim. Eu, hein. Olha o nível das casas aqui. É, o nível aqui mudou a situação, hein? Nunca imaginei que isso aqui ia existir. Caramba, com que a gente descobre essas coisas, rapaz? Onde vai dar isso, será? Tenho a mínima ideia. Será que vai sair na estrada de novo? Não, vamos embora. Agora vamos reto. É, positivai, ué. Tchau. 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 Que legal pra cá, né? Pô, bem, bem, como é que fala? Distanciado, olha o que é que tem nessa casa aqui. Olha ali, cara. Olha o estilo dessa aqui. Olha. Mas que louco, cara. Perdido aqui pra dentro. E tô falando que é a zona rural. Olha essa aqui, de madeira que bonitinho. Que gostoso. Olha aqui, aqui. É, mas aí tem coisas boas escondidas. Aqui foi selecionado, aqui, o povo aqui, ó. É. Não tem aqui. Olha essa aqui. Casa do Fred Freestans. Que da hora. É, mano. Você tá gostando aí? Tasca o like aí, ó. Hoje é domingo, eu tô aqui gravando. Vamos entrar nessa rua aqui, estreitinha aqui? Só pra curiosidade. Tem ali, ó. Porque tá acabando aqui. Vamos entrar aqui pra gente encerrar o vídeo. Vamos entrar aqui pra ver. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Ah, é sem saída, mas dá pra ver aqui. Vamos encerrar o vídeo por aqui pra dentro. Não, é sem saída aonde que tá sem saída isso aqui? Olha. Escondido. Não tem saída, mas aqui já é um nível mais escondido. Mas... Inferior. Pessoal mais simples. E é isso aí, galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou aí, não esquece aí de se inscrever no canal. Não só assiste, se inscreva também no canal. Tasca o dedo no like. Ajuda aí nós crescer. Tá crescendo aos pouquinhos. Devagar, mas sempre. E valeu? Vamos lá gravar o ex-Pinheiro lá. O loteamento 2 lá. Vamos ver como é que é também lá o loteamento 2 no próximo vídeo. Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí